A mesma ideia de percurso do grafo pode ser usada para resolver o clima do caso do Pai Natal, que era conhecido, que se dá às crianças para as entreter, que é fazer o desenho sem levantar o lápis de papel. Então, são capazes de dizer, dentro de todos estes grafos, quais podem ser desenhados sem levantar o lápis de papel. E, por exemplo, diria-me-a, vamos contar quais são os pares, quais são os ímpares. Eis aqui a vantagem. Eis aqui a vantagem. Estes são ímpares, portanto, este, não pensem, nunca mais vai poder resolver-se este problema, desenhar esta casa do Pai Natal sem levantar o lápis de papel. Mas este tem dois vértices impares. Isto é possível. Este, nem pensar que este é possível. E este também. Vejamos este. Aqui está um possível traçado. Claro, usando aquela ideia de que em todo momento não pode atravessar-se uma ponte. Não pode fazer-se com que o remanescente do grafo fique desconectado, em partes desconectas. E, portanto, o desenho é possível. Este é um deles, se tiver sucesso ou pares que não são, dá-me fazer estes concursos e, depois, fazer o traçado. E, depois, destraçado há armadilhas. Se a criança seguir um ponto, depois não pode voltar atrás para o cumprinho. Seguir aquele algoritmo, que, aliás, é muito simples de fixo. Eu tenho nestes anos. Será que há solução de passar por todos os pontos ou bem ou ouça ou bem? Pois bem, esta resposta obtenho sempre muito rapidamente agora, quando faço esta apresentação. Aqui tenho 1, 2, 3, sabe-se que tenho de partir daqui, se for possível. Este é o impar e vou chegar ao outro impar e este também é impar. 1, 2, 3, 4, 5. Os outros são pares. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São todos pares, exceto aqueles dois. Então, de partir daqui, vai ser possível fazer o circuito euleriano. Deste carro não é um circuito, é um atalho, que não é fechado. É o atalho euleriano chegar aqui, à outra parte. Muito bem. Este labirinto discursal, que nós falámos há pouco, vai ser visitado para o pôr em relação com o múltiplo discursal. Ora, esta ideia que creio neste livro, que mostramos o labirinto e o correio, diz que durante a Idade Média, no final da Idade Média, essencialmente, esta ideia do labirinto da Antiguidade foi, transformou-se, digamos assim, num paradigma cristão, em que aquele caminho universal é o caminho orientado de Cristo. E no centro, em vez do mal, em vez do minotauro, tem o Josalém. Essencialmente, o Josalém Celeste, do Apocalipse. O próprio Santo Agostinho diz que o labirinto multicultural é pagão, e, portanto, só o Cristo evidencia o caminho unicursal. Num mundo multicursal, há uma orientação, há um orientador, não pela esquerda, mas sim pela direita, não pela direita, mas sim pela esquerda. E, portanto, nas catedrais, nós vamos encontrar estes labirintos, daí a importância do labirinto unicursal. Aqui há miens, a primeira é Chartres. Chartres, tem índice de Chartres. Eu não posso mostrar outra abstenção, porque não foi possível me instalar aqui em outra figura, com outra fotografia mais bonita, aqui em St. Quentin. E aí dentro destes labirintos da Igreja, volta a ser de novo a dança, ou seja, depois de festividades, eram os locais usados para fazer danças. Danças na Igreja. E o creme defende mesmo que esta ideia de apregnação a Josalém, quem não tinha dinheiro para pagar na verdadeira apregnação, ia à catedral, e não pode fazer estas pessoas. Vão, de facto, à catedral fazer aquele caminho. Até chegar ao centro. É um caminho que pode ser mais ou menos longo, dependendo da dimensão do labirinto. Entretanto, são anacronismos, quando encaixam-se no período novo gótico, e não necessariamente os caminhos dos álbuns. Alguns seriam outro, outros não. O jogo de lórico é um exemplo em que se representa o labirinto universal, em que há escolha, há um certo tipo de escolha, e mais uma orientação também. O autalma representa exatamente a orientação, a orientação do labirinto unicursal, em que o diabo, portanto, procura desviar à esquerda, que a esquerda é a sinistra, é o movimento do inferno, como, aliás, se descreve no inferno de dança, e há o anjo que procura repor o caminho. E, portanto, o diabo chega quase a vencer a alma, mas o anjo, neste alto, acaba por vencer e conduzir a alma ao santuário. É uma ideia, porque qual é o multicursal? Tem esta ideia, em que há escolha, e para sair e entrar e sair do labirinto, há uma regra que é conhecida desde há muito, muito tempo atrás, que é a regra da mão, e consiste em entrar, colocar uma mão na parede, e seguir, sei lá, a largar a parede. Isto garante que se saia do labirinto. Não garante é que se visite o labirinto todo. E, portanto, se tiverem lugares a visitar, por exemplo, numa pesquisa, numa procura de um segredo, uma procura de um tesouro, pois se um tesouro se encontrar aqui neste lugar, ele não vai ser encontrado. A regra da mão não permite visitar o labirinto da Índia. Aliás, a tira comédia é esta ideia de usar a mão esquerda, que vem aqui, por exemplo, do canto décimo, e então, portanto, a tradução de Vares Graça e Moura, e então, movida à esquerda, o prédio já tem, e seguimos, do Mourão, e então seguimos, a fonte de Virgílio e de Dante, na sua descida ao inferno. Virgílio é o guia, é o orientador de Dante, nesta descida ao inferno. E depois... Ou depois no canto 18, no canto 23, etc. Os labirintos multicursais surgem assim, nesta forma, os labirintos de Sé, o Reina-a-Soupingue, a França, o Wiltshire, a Somerset, os exemplos, que são visitáveis. E ocorrem também no cinema, e no cinema aparecem, este é o labirinto do Maze-Rana, do correr ao correr, no Cheyne, sabem que há uma cena mais ou menos violenta, demorada, na parte final do filme, com o labirinto. Eu não tenho aqui para mostrar, tenho a outra apresentação do perfume, e esse é o perfume, o perfume do Susskind, o perfume tem uma cena também bastante bem conseguida no labirinto de Orte, em Barcelona, não é verdade? Uma cena bastante morada também no labirinto, eu não tenho aqui para mostrar. No labirinto de David Bowie, que é o musical, ah, por acaso, tem aqui o perfume que acaso tem, é esta aúva do labirinto, as cenas passam-se desta baranda, e dentro do labirinto, e no perfume da rosa, tem aqui a planta da torre da biblioteca, e aqui tem, aqui é o labirinto da catedral de Reims, foi aqui que ele se inspirou para a planta deste labirinto medieval. Embora, é claro, aqui é um labirinto, tem esta forma geométrica, é um labirinto, este é um labirinto, mas este labirinto é multicursal, este é unicursal. Mas este é multicursal, como veem, este é um dos pisos da torre, tem aqui as diversas salas, e evidentemente, pode perder-se, sem conseguir encontrar o caminho de volta. É engraçado, se pegar o nome da rosa, e é de recita, o algoritmo, para ser o labirinto, eu não acredito que haja leitoral algum, tenha conseguido perceber o algoritmo, lembro-me. Porque o algoritmo está errado. está errado num ponto, porque ele foi buscar, ele criou um livro, do século XIX, do século XX, que tem lá uma gralha, de facto, e o Bertagoras, pesquisa em labirinto, usou aquelas regras, e obviamente não, e tem exatamente a mesma solução. Mas ele diz qual é, é tudo muito complicado, é muito difícil ler, o nome da rosa, neste ponto, para entender como é que, de facto, pode sair, com êxito, de um labirinto. Aliás, supostamente, nem é que, tinha entendido, ele diz, como sabeis, são espíritos em labirintos? Pergunta o Atsu. Não, recito um texto antigo, de uma vez li. Ai, e sai, segundo essa regra? Não, quase nunca. Portanto, é a ideia, de realmente tudo. Olha, o Moise Randa, é muito interessante, o primeiro dos filmes, é fora de série, não só a ação é labiríntica, como se passa no labirinto, isto é o terceiro filme, que já não é tão bom como o primeiro. Limpiado Santa Terra tem páginas e páginas sobre o labirinto, que há que se submete, quando se perde da expedição. E agora, vou falar, determinar, como é que se sai do labirinto, muito rápido. Há dois algoritmos, eles podem ser demonstrados matematicamente, com muito rigor, quem fez, as demonstrações últimas, destes teoremas, que foi um dos primeiros grandes teóricos da teoria dos grafos, chamados Kaunin, chamado Kaunin, que no seu livro, foi o segundo livro na história da teoria dos grafos, ele tem as demonstrações completas dos teoremas de Tremont e Tari. Estão-os lá a aprender, eu não vou fazer as próprias, obviamente, mas vou aqui mostrar-lhes qual é o algoritmo, e o algoritmo de Tremont é muito simples, e diz-se, são três regras a não esquecer. Aqui vamos ter que usar o auxiliar, por exemplo, o giz, vamos usar o giz para marcar, fazer algumas marcações durante a nossa viagem labirintica. Sempre que chegar a um vértice não visitado, e eu sei que foi visitado, tem lá uma marca com giz, não visitado, siga pela aresta ainda não percorrida nele incidente que ia para o vértice. Sempre que a aresta ainda não percorrida, não percorrida quer dizer que foi percorrida e ela nunca foi percorrida neste sentido, ao contrário. Sempre que por aresta ainda não percorrida chegar a vértice a visitar ou um pique sem saída, recuo pela mesma aresta que ao vértice precedente. Sempre que por aresta já percorrida chegar a vértice já visitado, siga por aresta ainda não percorrida ou se esta não existir, por aresta já percorrida por um pique. Eu tenho aqui uma simulação munida destas regras que qualquer explorador pode isolar este de qualquer labirinto. O tema tremor garante-se que assim acontece e eis uma simulação. Eu faço esta, pois não sei se tenho tempo para continuar. Vamos dizer, já vou voltar já por minuto. Acho que já chegou ao micro ao micro. tem aqui um labirinto supostamente tem aqui estas bifurcações e estes são os meandros. Vamos partir daqui. Escolha só o caso. Eu vou marcar aquilo significa a entrada do túnel eu marco uma seta para lá e à saída marco também uma seta para lá. Eu vou saber bem que aquele canal foi viajado daquele sentido uma vez. Escolho uma aresta. Escolho outra. Escolho outra. E agora chegou a um vértice que já foi visitado. Então o tremor diz volto para trás. Já está. E esta aresta para a casta foi percorrida duas vezes em sentidos contrários. Chegando ali vou escolher uma aresta fresca. Esta. Eis que chega um vértice já visitado. Volto para trás. Escolho uma aresta fresca entre todas e chega um vértice não visitado. Escolho uma. Há uma aresta. Há uma aresta. Esta já foi visitada. Volto para trás. Escolho uma fresca. Já foi visitada. Volto para trás. Escolho uma fresca. Já foi visitada. Volto para trás. E agora? Agora esta está gasta. Esta está gasta. E esta também. Há por correr esta no sentido. contrário. É isso, né? E agora chego ali. Esta está gasta. E esta também. E esta também. Há por correr esta no sentido. Contrário. E agora uma fresca. E agora volto para trás. E agora há por correr esta não posso. Esta também não. Há por correr esta no sentido contrário. E agora chego ali. Esta está gasta. E esta também. Então há por correr no sentido contrário. E está o laminito visitado. E a complexidade do problema é que eu visito o laminito tudo. Se o tesouro tiver em qualquer dos meandros eu encontro o tesouro. Se o minotauro tiver em qualquer dos meandros eu encontro o minotauro. E a complexidade é a duas vezes o número de canais de arestas. Meandros. E esta é a solução. De acordo com terremou. A prova é bastante complicada. A prova matemática de uma coisa destas foi possível no século XIX terremou e fez a prova. Coney completou detalhes da prova já no século XX. Uma prova bastante difícil nesta teoria que surgiu com Euler no século XVIII e 1832. mas tenho aqui uma simulação que vou passar. Não sei se tem tempo. Já acho que já esqueci. Tem cinco minutos? Ah, então dá. O Will Goebbittar é incrível. É um outro. As franceses são perfeitamente fanáticos de labirinto. Embora não existam muitos labirintos em França. Se procurar no Google há uma página que vos diz todos os labirintos do mundo. Se quiserem visitar qualquer país dão a referência de qualquer país queira visitar a cidade e diz-vos que os labirintos existem. O Will Goebbittar procura também explicar como é que se pode ser labirinto. Veja, o matemático quer explicar. Então, diante do problema destes, a literatura nos oferece. A história nos oferece. Nós não podemos resolvê-lo. É assim. Temos que explicar. E no final do século XIX conseguiu fazer-se esta exploração. Conseguiu fazer-se. Isto é o Tari. O Tari é um de simples a regra. E diz-se ao mentista. Quando por areste eu vi chegar a um vértice e ainda não visitado, siga por areste e que é por o verbo. Muito bem. Porém, nunca deverá escolher a aresta através da qual chegou pela primeira vez a esse vértice. A não ser, em último caso, eu vou explicar a aplicação da regra porque é um com o algoritmo de ingressão. Está reacarante. Mudido nesta regra, todos podemos evadir-nos de qualquer labirinto. Há vários sistemas de marcação do Guilherme de Oclo. O Guilherme de Pascarville do Lombo da Rosa é através de marcas de pedrinhas. Aqui eu estou a indicar com os gizos. Aqui está o labirinto de Salto Kensington. Então vamos entrar no labirinto. Supondo que aquele V4 é uma fixa em signa. Não é uma outra saída, é um fixa em signa. Então eu entro em V0 e faço o seguinte. Marco ali como é esta aresta à saída da aresta para dizer naquele vértice que foi através desta aresta que eu cheguei lá primeiro. Isto quer dizer que esta aresta para voltar para trás será a última a escolher. É o que indica este E em rotular a minha aresta. Ora, aqui está. Agora escolho ao acaso marco um E cheguei ali pela primeira vez. Ao acaso cheguei ali pela primeira vez. Ao acaso cheguei ali pela primeira vez. Ao acaso escolhi aquela. Sei lá eu no meio destas voltas e revir a volta sei lá eu onde é que estou a andar. Voltei para trás. Mas agora ao voltar para trás não me posso seguir por aqui. Porquê? Porque este caminho será o último a escolher. Ainda tenho outro. Como aquele já foi percorrido neste sentido tenho o voltar para trás. E agora escolho aquele marco um E escolho aquele marco um E tem que voltar para trás. Agora não posso escolher este a não ser o último caso. Escolho aquele. Ao chegar ali este está a gasto este não pode ser. Foi neste sentido foi percorrido só é o último lugar que poderá ser usado. Então volto para trás. e agora a última hipótese é este não é? Então escolho a última hipótese. Escolho a última. Escolho a última. Agora vou por ali e por aqui e volto para trás. E vou até ali e volto para trás. E agora a última hipótese que eu tenho é assim por mim. Escolho a última hipótese. E a última hipótese. isso é. Vêis aqui o algoritmo de Tarrí. Estes dois algoritmos são dois dentro dos algoritmos que foram usados para os labirintos e são dois dos algoritmos que hoje são usados em informática para chegar as mensagens à nossa caixa de problema. Porque as redes de computadoras são labirintos. Os vértices são as vossas máquinas e as arestas são as ligações sejam com ou sem fios. E portanto se eu quiser mandar uma mensagem que atinja toda a população eu tenho que garantir que a minha mensagem visita todos os vértices do labirinto. E para o conseguirem o que eu vou fazer é usar um destes algoritmos com protocolos nas máquinas onde que se tiverem a familiar se tiverem que os alunos que estudam informática quando estarem redes de computadores vão aprender estes algoritmos. muito baixo. Eis aqui o texto do Humberto Eco face ao de Matheus vejam este é o algoritmo do Humberto Eco este é o algoritmo de Matheus é um texto que tem que são século 19 para o século 20 é muito engraçado porque a gente vê que a regra complicada de explicar na língua natural e portanto ele escolhe este algoritmo escolhe este algoritmo e este fato logo não serve porque há lá um pequeno erro de interpretação mas é devido a meu ver ao próprio texto original do Matheus na conclusão eu queria dizer-vos que o labirinto tem esta tragédia toda como sabem do Minotauro que afinal é uma lenda há muitas formas de explicar a razão que os jovens eram repetidos para nós contar conta as mais diversas variantes sobre o perifí do museu nunca fala da história do labirinto tal qual ouviram contar da maneira como eu contei no princípio porque é só mais tarde que se torna divulgar na literatura contar que é fazer parte do cotidiano é contada nas metaborfoses do ouvido mas não na história divulgar aqui ou lá em certos episódios tem o Bastelar que se escreve o que é que é o labirinto tem a diversa sensação em termos daquilo que a pessoa sente quando corre o labirinto e o Bastelar como sabem faz a investigação crítica literária como sabem o Bastelar um grande crítica literária a quem se dedicou o imenso trabalho para estudar exatamente os instrumentos da crítica literária que foram usados por ele mas eu estudou o labirinto em nome do devaneio e quais são os devaneios indicavam-nos o ser objeto dos autores literários e ele diz por exemplo na vida acordada seguindo ao longo de uma passagem estreita ou encontrar-se na entuselhada tem duas angústias podemos libertar-nos de um para o outro entremos num estreito caminho pelo menos não hesitamos voltamos à entuselhada pelo menos não sermos mais arrastados esta ideia do caminho único é um caminho que eu oprime a gente persegue e tem medo continuamos a andar e temos medo queremos voltar para trás hesitamos quando chegamos à entuselhada a exignação passam e surge uma outra angústia e diz-nos então que deveria então se um primário um sofrimento de infância é um traumatismo de agimento ao contrário como acreditamos nos traços mais nítulos um traumatismo psíquico é que o sofrimento imagina-se sempre os instrumentos da sua tortura muito bem muito obrigado pela sua atenção e aí